Salve, salve galera, meu nome é Judas, eu estou de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paracetim. Hoje é domingo, o dia está maneiro pra caramba e eu estou com uma galera aqui muito doida, que é esse casal aqui que é a Bruna e o Rafael. É, conta aí Bruna, o que você veio afrontar aqui hoje? Culpa dele? O que esse cara aí te deu? É presente? É presente ou te colocou na roubada? Os dois, né? Um presente meio roubada, né? Não tinha nada melhor pra fazer hoje? Ah, era uma opção, né? Eu falei, ah, o que eu vou afrontar com ela hoje, vou levar ela pra pular de barca. É, morou. Você sabe o que vai acontecer? Vai entrar no avião, eu vou pular pra cima, 12 mil pés de altura, 200 km por hora em rota de colisão com a terra. Está preparada? Estou. Está amarradona? Estou. Eita, então vamos aqui, vamos fazer o treinamento? Fazendo um beijo, né? Sim, vamos. Aê! E aí? Correndo de medo. Eita, não é? Eita, não é? Eita, não é? I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. You picked me up, turn me around, you set my feet on solid ground, yours now forever. I am within that world ready or forever. I amoked you on the wall, you're on the floor, you're on the floor, you're on the floor, you're on the floor, you're on the floor. E aí, curtiu? Muito bom Parabéns Bem-vindo a Queda Livre Bem-vindo ao paraquedismo Com certeza eu vou voltar Bem-vindo à terra de novo É isso aí pessoal, direto desse céuzão bonito Muito bom Show de bola Queda Livre, Boituva, Brasil Tchau Tchau